Viva o Neu de Maricá! A luta continua, meu povo! Vamos lá, gente! Escrevendo a luz de belas, operário da canção Construindo a poesia que edifica o coração É o povo no poder, com orgulho de falar Maricá é meu país, meu país é Maricá Escrevendo a luz de belas, operário da canção Construindo a poesia que edifica o coração É o povo no poder, com orgulho de falar Maricá é meu país, meu país é Maricá